E aí rapaziada do YouTube, hoje eu tô aqui trazendo uma atualização de um jogo novo, um jogo que tá sendo desenvolvido por brasileiros É o jogo 171, muita gente já deve ter ouvido falar dele aí, eu nunca trouxe nada dele, mas agora me chamou a atenção um videozinho soltado aí pelo Sony Play Onde estamos vendo esse Golf né mano, ele tá indo numa garagem de tunagem, onde a gente vai tá vendo agora aí Mano, um bagulho muito bacana, resolvi trazer pra vocês aí, pra quem não conhece É um jogo que vai ser brasileiro aí, espero que quando lançar não seja muito caro, e também não demore pra lançar né Aí estamos vendo uma gameplayzinha mano, do Golf sendo tunado mano, se liga mano, se liga só mano, aprecia a belezinha, aprecia, aprecia Tá aí trocando as rodas, se liga mano, olha isso velho, imagina com esse jogo lançar mano, vai ser um sucesso, certeza Um GTA brasileiro mano Pra quem já tá acompanhando aí atualizações desse jogo em outros canais mano, tá ligado o que tá por dentro, e o que tá por vir também né Olha aí o bagulho rebaixado, o bagulho, as falas brasileiras suave, dá pra colocar som se liga só Mas aí ó, pelo jeito o negócio ali vai custar dinheiro, então você vai ter que ter um saldo aí, você vai ter que dar um trampo Já que as peças já tem que ter que ser comprada mano, com certeza você vai ter que fazer uns trampos, uns roubos Que nem o GTA né, porque isso aí vai ser uma versão brasileira É um somzinho bacana, se liga Rapaziada, não sei se tem direitos isso aqui né mano, vou soltar aí, se der direitos eu vou ter que excluir Mas fazer o que? Aí estamos vendo essa pintura mano Olha aí o bagulho bem bacana mano, parece um menuzinho do GTA Sanders lá né, de pintura Ai joguinho, tem que sair logo mano, quero jogar, quero jogar, tô ansioso pra jogar esse jogo mano Imagina, pegar um golfão assim, tunar, um assaveiro, socar de som, paredão Fora que a rapaziada não vai demorar muito pra rapaziada colocar mod né, que nem no GTA mano GTA 5 lançou, não deu muito tempo, pum, mods Esse jogo não vai ser diferente, com certeza Aí com o tempo, com certeza vai ter atualizações de gráfico pra PC foda, PC mais zoadinho, tá ligado, mais leve Caralho, tchau, olha Um pouco dessa edição mano, me lembra um antigo jogo lá do Midnight Club Estilo de edição né, você trocar pedacinho por pedacinho de coisa Eita, negócio feio Botaram esse negócio na frente aí e o carroceria em cima, tá zoado Bom mano, desses menus aí, imaginam que deve ter por fora ainda, você editar seu personagem, essas coisas Como é que vai ser a cidade O bagulho tem bastante opções Um golfão desse andando na cidade, já pensou, o somzão aberto, pá Como é que vai ser o policiamento desse jogo hein, também tô meio curioso sobre várias partes desse jogo Pelo gráfico mano, o gráfico tá bem bacana mano, o bagulho tá bem real, bem cara, estilo brasileiro né Só faltou umas ruas assaltadas, que se eu não me engano vai sair na cidade, o joguinho vai ser marcado na cidade do criador lá Olha o rolezinho bacana É rapaziada, o jogo tá bem louco Agora é só esperar lançar Pra nós poder Desfrutar do joguinho né Se liga só, saindo ali, se eu não me engano ali tem as ruas Asfaltadas Só que não mostrou né Mas é isso mesmo rapaziada, só pra mostrar aí pra vocês aí Um pouquinho da atualização que veio aí Que soltaram né, o Sunday Play soltou Bem bacana Se tiver mais atualizações aí, soltar os videozinhos assim eu vou tá trazendo pra vocês verem E é isso rapaziada, vai deixando seu like se você gostou Se inscreve no canal se não for inscrito E é nóis, até a próxima, falow